Olá, boa tarde! A gente começa mais um programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre uma nova tendência. Eventos que viraram febre, são as feirinhas. E aí tem a feirinha da gambiarra, tem as feirinhas gastronômicas e agora surge mais uma feira, a Tropicália. E a gente já começa esse programa de hoje falando sobre a Tropicália com Marcelo Alexander, que é um dos organizadores desse evento. Boa tarde, Marcelo! Boa tarde! O que fez surgir essa nova feira? O que as pessoas vão poder conferir? Então, a Tropicália veio na necessidade de ter mais um espaço para a família sergipana, mais um espaço aberto, mais um entretenimento para o final de semana. Então, a gente veio pensando assim, como faria isso juntando todas as outras ideias que já tinha. Então, surgiu a Tropicália. A Tropicália tem o mesmo intuito do movimento tropicalista da década de 60, que misturava a cultura brasileira com várias outras culturas. Então, a gente tentou misturar todas as outras ideias em um lugar só. Por exemplo, a gente vê, a gente acompanha, por exemplo, tem feirinhas que são feirinhas gastronômicas e que daqui a pouco, gente, a gente vai falar sobre isso. A gente tem as feirinhas que são as feirinhas gastronômicas. Você vai lá apenas para saborear. Então, são diversas opções. Como é que vai ser a estrutura da Tropicália? A pessoa vai ter alimentação, música? Então, a estrutura vai ser assim. Lá as pessoas vão ter estrutura de vestimento e acessórios, de artesanato, de gastronomia. As pessoas vão ter músicas ao vivo, vão ter também oficinas, que a gente também vai dar, que é um diferencial da nossa feira, que a gente vai dar oficinas para as pessoas para elas saírem de lá com algo a mais. Que tipo de oficina? O que as pessoas vão poder aprender indo lá e conferindo a feirinha Tropicália? A feirinha vai dar as oficinas de origami, vai ter oficina de tubante, de fotografia mobile, vai ter oficina também de vida vegana, dentre outras que terão. O que é fotografia mobile? Fotografia de celular, que hoje é uma febre. Todo mundo quer tirar fotos bonitas para o Instagram, tirar suas fotos bonitas para o Facebook. Então, a gente vai dar dando essa oficina, dando os truques de composição, de aplicativos e tudo mais. Por exemplo, a pessoa que quer aprender dicas, ficar por dentro de dicas, para tirar a própria foto, a selfie. Sim, sim. Ela vai ter todas as dicas de aplicativo, de luz, de composição, tudo, tudo ela vai estar, vamos estar lá na oficina. E aí a pessoa vai chegar lá na feira, Marcelo, e vai se inscrever na hora, ela vai ter essa oficina, ela vai ficar permanentemente orientando as pessoas que chegarem. Como é que vai ser isso? Vai ser um horário estabelecido? Não, a gente vai lançar a programação ainda, mas vai ter um horário estabelecido, quem estiver lá, se direciona para onde estiver a oficina e ela vai poder fazer. As pessoas vão chegar lá e já vão saber, por exemplo, o horário das oficinas, quem vai estar ministrando essas oficinas. Sim, sim. Isso já está sendo divulgado já agora, com antecedência, para o pessoal já chegar lá e já saber o horário certinho. Você falou no origami, falou na fotografia mobile. Sim, vai ter de vida vegana, de como ter ou começar uma vida vegetariana vegana e de turbantes. A pessoa, por exemplo, essa para ter uma alimentação vegetariana, quem é que vai estar lá passando essa orientação para poder fazer, porque não é fácil convencer a pessoa a mudar, porque a mudança para a alimentação vegetariana é uma mudança muito radical. Sim, sim, sim. Quem vai estar ministrando a palestra é a Daniela Souza, é uma menina também que já passou por essa transição de largar a vida comum, como dizem, para essa vida vegetariana, de uma alimentação mais saudável. As pessoas que quiserem conferir a programação, conferir o horário, tem o quê? Tem o Facebook? Tem o Facebook e tem o evento do Facebook. No evento do Facebook está a Tropicália Bazar, e a página do Facebook é a página da mídia, Mídia Comunicação Criativa. E aí lá o que as pessoas vão ter acesso? A que tipo de informação? Lá vocês vão ter todas as informações do evento, também a programação, os artistas que vão cantar e tal, e também vai ter acesso a algumas atividades extras que a gente também fez, que a gente fez o editorial de moda, assim, bem descontraído, ficou bem legal para todo mundo entrar no clima do bazar. A gente criou todo um planejamento para que a pessoa se sentisse mais atraída, ela se sentisse à vontade, que transformasse aquele local que ela fosse aceita, como a gente falou, da diversidade. Acho que é promover isso, a diversidade, uma coisa diferente para as pessoas se sentirem bem. Além dessas oficinas, o que mais as pessoas terão na Tropicália? Vai ter também uma feira de livros, um espaço para quem quiser vender, quem quiser ir trocar livros, ela vai ter um espaço também para a feira de livros, porque hoje em dia, leitura está cada vez bombando, então a gente decidiu abrir também esse espaço, para que a pessoa possa trocar informações, porque livro é informação, livro é conhecimento. A feira de livros a gente abriu, assim, deixou bem aberta, para quem quiser levar seus livros, quem quiser vender o livro, ela vai lá, vai ter um espaço para ela colocar a sua canga, ou então a sua mesa e fazer suas trocas. Então vai ser uma feira de trocas mesmo de livros, vai ter dentro da Tropicália, vai ter uma outra feirinha, que é a área ali, uma área específica, que é essa área de estar trocando conhecimento através da troca de livros. Exatamente. E aí, qualquer tipo de livro? Qualquer tipo de livro, tanto livros de romance, livros didáticos, qualquer tipo de livro. Então é uma excelente oportunidade, você que está em casa, que vai conferir a Tropicália, tem um livro em casa, quer tentar ver se consegue trocar esse livro para uma outra obra, essa é uma oportunidade lá na Tropicália, data, local? Dia 29, no Condomínio Morada dos Bosques. Agora já é dia 29. Sim, dia 29, no Condomínio Morada dos Bosques, na Avenida Tranquia do Neves, 3515. Condomínio Morada dos Bosques, na Avenida Tranquia do Neves, 3515. 3515. Isso. Tem um ponto de referência? Perto do Macro, Mercantil Rodrigues, do lado da Kia, bem ao lado da Kia. Além de, das oficinas, além de ter acesso a essa troca de conhecimento, o que mais as pessoas vão ter na Tropicália? Vai ter música ao vivo, muita música, com a DJ Janaína Vasconcelos, com a banda de pop rock Marcelo Veloso e os Buenas, e voz violão de Pietro Tadeu. Durante todo o tempo que a feirinha estiver em andamento, vai haver música ao vivo? Vai haver música ao vivo. Vocês fizeram toda a programação, abriram prazo de inscrição? A gente criou toda essa programação pros expositores, a gente tinha a data até dia 20 de agora, de agosto, só que as inscrições já se encerraram antes de terminar a semana, já encerraram todas, foram um total de 20 expositores, dentre eles, como eu falei, de vestimenta e acessório, artesanato e gastronomia. Aí a gente falou, recapitulando, música, livro, oficina, vestuário, como é que vai ser feito isso? A gente também, como a Tropicália, a gente tá dando oportunidade pra empreendedores daqui, pessoas que confeccionam suas peças, às vezes pessoas que estampam camisa, ou então pessoas que querem vender roupas que já usaram, essas roupas, assim, customizadas. Então a gente abriu espaço pra eles também, que isso também tá virando uma grande tendência, tanto virtual quanto hoje em dia tá tendo várias lojinhas que vendem esse tipo de mercadoria. Quem tá inscrito como expositor, infelizmente aconteceu alguma coisa, não vai poder ir. Sim. Nós temos uma lista de espera, porque até agora tem muita gente ainda procurando mais espaço, então a gente criou uma lista de espera. Se alguém desistiu, sobrou alguma vaga, a gente vai reabrir as inscrições pra essas vagas que sobraram, pra quem tá na lista de espera, ela poder se inscrever e poder participar da nossa feirinha. Ou seja, é uma excelente oportunidade pra ir fazer um passeio com a família, pra encontrar os amigos. Sim. Então a gente, é esse o intuito, é de a gente reunir as pessoas e ter algo a mais, porque as pessoas às vezes, ah, eu não quero ir pra baladinha dia de sábado, eu quero fazer algo mais diferente, eu quero ver, conhecer pessoas novas, eu quero aprender coisas novas. Então a gente realmente viu essa necessidade de ter mais, porque quanto mais melhor. Então a gente sempre ia pra feirinha da Gambiarra, ia pra feirinha gastro, e foi, poxa, a gente precisa mais de um espaço, cadê os espaços? A gente precisa mais de um espaço que a gente possa se reunir, levar a família, quem quiser levar seu animal, que gosta de passear com seu animal, pode levar seu animal também. Então assim, é pra você levar todo mundo, aproveitar. E aí vocês agora optaram por uma área assim, que não é uma área pública, não é uma área, não é uma praça especificamente, ou seja, feirinha é um tipo de evento que hoje você dá pra organizar e fazer com essa versatilidade mesmo. Então a gente preferiu, assim, como é a nossa primeira edição, a gente pensou, vamos tentar fazer algo de um lugar um pouco mais seguro pra gente, que é tipo, em praça, às vezes chove, às vezes tem alguma coisa assim, vamos tentar um lugar mais seguro. E a gente conseguiu esse espaço de festas que é bem grande, que vai dar, tem espaço pra todas as atividades. Você já tem, por exemplo, as outras feiras a gente já vê, geralmente tem uma expectativa de público, você já tem essa expectativa? Sim, sim, muita gente tá compartilhando, muita gente tá confirmando presença no evento, tá sendo, tipo, a gente pensou algo que estourou e tá tendo uma dimensão muito maior do que a gente esperava. Eu queria, Marcelo, que você reforçasse pra quem tá em casa esse convite. Então, esperamos todos vocês lá no condomínio Morada dos Bosques, na Avenida Tanqueda Neves, 3515, a partir das 15 horas, no Tropicana Bazar. O que as pessoas vão conferir? Então, vai ter música ao vivo, muita loja pra você comprar com preço muito acessível, vai ter gastronomia, então você quer comer algo diferente, você vai lá. E também as oficinas pra você poder aprender algo mais, pra você levar mais conhecimento pra casa e a feira de livros. As feirinhas, elas são excelentes opções pra levar os filhos, pra poder passear, fazer uma programação diferente no final de semana. E aí você falou também na parte de gastronomia. Sim, sim, vai ter muita comida boa, muita loja com comidas deliciosas. A gente pode garantir isso. Então, você vai lá e vai sair já satisfeito com tudo. E aí vai estar lá curtindo uma boa música, um projeto novo. Uma boa música, uma boa comida, pessoas legais, um ambiente bem bacana. Marcelo, boa sorte, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Acho que ofertar novas opções pro fim de semana é sempre uma excelente ideia. Sim, sim. Muito obrigada. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a realização dessas feirinhas. A gente vai estar trazendo organizadores de outras feirinhas. A Feirinha da Gambiarra, a Feirinha Gastronômica. Lembrando que você pode acompanhar a utilidade pública também pelas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Facebook.com.br. E você também pode estar enviando a sua sugestão aqui para o programa Utilidade Pública por e-mail. utilidadepublica.se.gov.br E a gente volta já há dois minutos.